Fala pessoal, tudo bom? Eu tô aqui trabalhando, eu estou tentando fazer uma panhetinha, fazer uma propaganda assim De dois minutos pra poder divulgar o canal no YouTube E eu tô um pouco estressada, tô com os nervos A flor da pele, porque meu computador trava demais Então eu tô tomando água aqui pra ver se acalma Ele trava demais, me deixa muito irritada Por isso que muitas vezes eu acabo estressando e insistindo Mas tem algo muito mais forte do que eu, que fala Não, você tem que continuar, você tem que perseverar, você tem que persistir que um dia você vai conseguir E por isso que eu tô aqui Custa tempo, custa trabalho E por isso que eu busco reconhecimento E me motivacionar Porque é difícil A gente já trabalha aqui há 5 anos ou mais E não vejo resultado Mas de boa E eu vou continuar Agora eu vou pegar firme Eu tô perseverando, eu vou postar vídeo Semanalmente, não me importa quantos dias Por isso que eu vou colocar aqui o canal mais empreendedorístico da Sofia E eu não tô aqui pra Pra usar você como escada Eu só tô aqui pra agradecer e fazer uma homenagem Que já acompanho o seu canal desde o princípio E você É muito importante pra mim Porque na época que eu comecei a assistir isso há 8, 7, 7 anos atrás Eu fazia espanhol no Céu, centro de estudo de línguas No Iê Não, onde eu estudava de noite Depois de dar aula Eu estudava período integral O Céu é depois da sexta série, enfim E eu estudava período integral Ficava lá e ia em uma lanchonete pra comer lanche E de lá eu já ia direto pra aula De espanhol E eu já tava cansada E eu gostava de coisas online, virtual Coisas de tecnologia E eu pagava Lan House E eu frequentava Lan House Pra eu poder usar a internet Interagir com o pessoal E eu frequentava Eu entrava no Orkut Entrava no Facebook Facebook não Eu acho que naquela época não era tão firme Mas eu assistia bastante os vídeos No Youtube Eu vi o site da Capricho e tal E com o tempo eu fui adquirindo uma paixão por isso E você me motivou Você me inspirou E eu tinha um autoestima muito baixo E eu não me arrumava Os outros me criticavam muito As pessoas me criticavam bastante A forma de me vestir, enfim Mas eu aprendi a gostar de mim do jeito que eu sou E não ligava muito pras críticas alheias Comecei a gostar mais de mim E me motivou a querer fazer alguma coisa também Pra poder me expor Pra mostrar Pra poder buscar a oportunidade Porque eu era atriz Ah, era não Sou atriz e gosto do que faço Pretendo voltar a atuar Eu sinto falta Eu sinto saudade do palco Eu tenho vontade Muita vontade De voltar a atuar Porém Tive muito desgaste emocional nesses últimos anos Por causa de relacionamentos frustrados E eu sinto um pouco de dificuldade De decorar texto De decorar De decorar Falta-se Eu ando meio estressada E surgiram coisas psicossomáticas Ou seja, gagueira Eu não tinha Mas eu queria agradecer Mas eu queria agradecer Porque você é muito importante pra mim Você me motiva Você me inspira E eu gosto bastante do seu canal Eu já te acompanho há anos Eu vou deixar aqui embaixo Uma prova disso Você comentou meu canal Alguns anos atrás Respondendo uma pergunta Via que eu fiz Pra você Não lembra onde Não sei se foi no Twitter Não sei se foi via e-mail Não sei se foi no seu canal Enfim Eu sei que você comentou No meu canal antigo E eu fico muito feliz Porque fazer parte Do seu sucesso E eu vi que você progrediu Muitas meninas Muitas gurus Começaram na mesma época Que você E desistiram Aliás É um dos temas Que eu pretendo abordar Nos meus próximos vídeos E inspirar outras pessoas Quem sabe Essas pessoas voltarem A atuar Como youtuber Não sei Depende muito Se elas ainda estão vivas Ou se elas Estão ocupadas Com outras coisas Enfim Eu só fiz esse vídeo aqui Pra agradecer E tal Que você faz muito Muito Embora você não conheça Você não conviva comigo Você saber assim Você faz muito Você participa Assim Da minha vida E você Me inspira E eu sarei De uma depressão Que eu poderia ter Cometido um suicídio Na época Porque eu sofri de bullying Eu poderia Não estar mais viva Não poderia Não estar mais aqui Eu amo fazer o que faço Antes Eu já tinha o blog Só que eu não postava vídeo Eu tinha o youtube Mas não postava vídeo Eu postava coisa aleatória Não tinha foco Não tinha Não tinha Força de vontade Enfim Não sei Comecei depois Com o vlog Inspirando A pessoa Siqueira Felipe Neto Falando as coisas Que eu acho Que eu penso E me expressando Em vídeo Só que eu sou Um pouco fechada Um pouco insegura Eu me sinto mais A vontade Escrevendo Mas eu estou Me soltando E eu estou buscando melhorar Só isso Eu acho que eu falei demais Muito obrigada Um beijo E eu te admiro muito E continua Porque você pode ajudar Muitas outras pessoas Assim como você me ajudou Valeu